Décimas, de Delfina Benigna, Mote, tem dó do meu coração? Glosa, na ausência o meu tormento eu sinto renascer, eu vivo só a gemer, entregue ao meu sentimento, tem-me gasto o sofrimento, a mais tirana aflição, em tão triste situação o meu mal não se minora, atende a quem por te chora, tem dó do meu coração. Há quem poderá sofrer a saudade desabrida, ela faz perder a vida, faz a morte apetecer, e quem não arde temer a cruel separação, dos males o turbilhão, traz um peito maltratado, em tão miserando o estado, tem dó do meu coração. www.poeteiro.com www.poeteiro.com